Opa! Bom dia, bom dia. Não, não. Quase, quase. Vamos que vamos, amiguinhos. Pedal ambiental aqui no município, 30 quilômetros no total, só vim, amor. Vamos. 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 Esse é o pedal do meio ambiente, uma realização, secretaria de meio ambiente, o governo Marcelo Del Maroni Acelera esse pedal! Lindo demais! Alguém do sul DJ? Bom dia aí, Baloni! Boa lança! Essa é a festa do esporte, festa do meio ambiente! Prontinho aí, Baloni! Mais uma! Você já sabe onde é, não vou dizer o que nós somos dois Agora é hora que eu te amo, 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 eu te amo! Yeah! Muito bom aí! E aí 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 Música 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 Então é isso amiguinhos Lembre de se inscrever nesse canal Porque é só assim que dá pra ver Que tem gente gostando E até o próximo vídeo Que certamente será Mais fuleiro que amiguinho Que come mais do que pedala